A gente fala agora de uma corrida que acontece neste domingo, é uma corrida de rua com um propósito muito importante, de manter erradicada a pólio, gente. Inclusive, esta corrida vai contar com a presença de um atleta conhecido nacionalmente. O repórter Israel Espíndola tem mais informações. Não é apenas uma corrida, é a primeira meia-maratona contra a pólio, que acontece neste domingo aqui em Três Lagoas e é promovida pelo Rotary Club Três Lagoas Costa Leste. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Reinaldo Cândido, que está à frente organizando essa grande corrida de rua, 21 quilômetros e adesão dos atletas. É muito grande? Nossa, a gente não esperava tantos atletas assim. Acabamos de receber uma boa notícia agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar qual que é. Mas a gente teve atletas inscritos aí de estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, gente de longe, hein? Bela Vista, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, aqui da UANA, Dourados, então Campo Grande. O pessoal de Mato Grosso do Sul aderiu à nossa meia-maratona e a gente não esperava menos, porque a causa é nobre, né? Agora, vamos falar desse percurso desafiador. 21 quilômetros é uma baita corrida. Olha, se a gente pensar nas grandes corridas do Brasil, né? As grandes maratonas, meias-maratonas, as voltas, a São Silvestre é 15 quilômetros, né? Nós aqui em Três Lagoas, sem altimetria nenhuma, sem altimetria alguma, a gente vai mostrar para aqueles que veio de fora a cidade de Três Lagoas. 21 quilômetros, mas também nós temos a prova de 10, de 5, a caminhada, é claro? Sim, a gente teve bastantes inscritos nos 10 quilômetros, nos 5 quilômetros, na caminhada, os PCDs, porque é uma missão do Rotary, a inclusão, né? Então a gente tem essa questão, sim, dos PCDs e tivemos vários PCDs inscritos. Então no domingo a gente espera ter uma grande festa, né? Principalmente pensando em erradicar a polio do mundo. Vamos falar da premiação. Premiação. Nos 21, masculino e feminino, mil reais para o ganhador, 700 reais para o segundo colocado, 500 reais para o terceiro colocado. 10 quilômetros também temos premiação em dinheiro, 5 quilômetros premiação em dinheiro também. Depois premia a categoria com medalha e troféu. Medalha e troféu para a categoria, começando ali desde os 14, 15, 16 a 19, depois vamos de 10 em 10 aí, todas as categorias premiadas. Bom, agora sim, vamos falar então, a grande estrela deste evento, né? Uns atletas de renome olímpico, campeão que vem para Três Lagoas a brilhantar ainda mais este evento. Então, Israel, você estava ali do lado na hora que eu estava confirmando, né? Pessoal, nós não vamos ter nada mais, nada menos que o último campeão da São Silvestre brasileiro. Frank Caldeira acabou de confirmar, vai estar aqui na nossa meia maratona, vai estar com a gente distribuindo os nossos kits lá no shopping, tá? Então você que é amante da corrida, vai ter um ícone brasileiro da corrida aqui em Três Lagoas. Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Bom, como a causa é rotária, é uma causa nobre de erradicação da polio, a gente preferiu não fechar as inscrições, né? A gente tem o telefone do nosso amigo Rogério Obama, ele está fazendo as inscrições ainda, mas tem alguma questão ainda de camiseta que tem que resolver com o Obama, que é o organizador, né? A gente vai disponibilizar aí para você, Israel, o telefone do Rogério e aí a gente tem ainda como fazer a inscrição, sim. A largada está marcada, agendada para que horário? Os 21 quilômetros serão, será largada nas 5 e meia da manhã. Às 5 e meia da manhã os 21 quilômetros e às 6 e meia a gente larga os 10 e os 5. Tá certo, Reinaldo Cândido, obrigado pelas informações. Então, tá aí este evento que tem uma causa muito nobre, que é contra a polio e é marca a primeira meia maratona. São 21 quilômetros de corrida pelas ruas aqui de Três Lagos. Inclusive, durante aí a entrevista, vocês puderam ver um pouquinho desse trecho de onde os atletas vão participar. Fica o convite para a população apoiar esses atletas, sai na porta de casa, vai passar na frente da sua casa para apoiar, para prestigiar, para aplaudir, porque realmente vale a pena conferir essa corrida que acontece no domingo. Volto aos estúdios. Tchau. Tchau.